Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, galerinha E bom, hoje vocês vão ver uma nostalgia incrível Foi a primeira vila que a gente gravou, galerinha Olha isso! Quem lembra dessa vila, comenta aí embaixo, comenta um se você lembra, beleza? E bom, galerinha, eu tô com uma surpresa que eu quero fazer pro meu pai E vou precisar da ajuda de vocês Eu vou fazer uma super festa pra ele, galerinha Pra ele parar de ficar tão estressado Então quem quer participar dessa festa, deixa o like no vídeo agora Porque eu que tô escolhendo as pessoas que vão partir pra galerinha Mas tem que deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e meu, vê os vídeos de hoje, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ihuuu! Meu Deus, o que que tá acontecendo enquanto eu... Eu vi... O que que é aquela coisa gigantesca? Ai meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Tá, tudo bem Será que... Meu Deus Porque eu tenho uma leve impressão que o meu avô e meu pai sabem o que tá acontecendo O que que foi esse barulho? O que que foi esse barulho? Vovô? Oi? Cadê você? Tô aqui dentro de casa, tô preparando umas mudanças aqui Por que mudança? É por causa das coisas que aconteceu, né? Não percebeu não? Ah Meu Deus do céu, o que que você tá fazendo? É, aqui tá cheio de coisas aqui dentro, daqui a pouco Vai me ajudar também Mas por que se mudar, a gente vai sair de Konoha? Não, ó, vai ser o seguinte, ó A gente vai reformar aqui, entendeu? A gente vai reformar esse lugar aqui, só isso Meu Deus, o que que é que é isso? Aí a gente tem que tirar os móveis daqui por enquanto Oi? Meu Deus, olha tudo isso, vovô O que que houve aqui? O que que aconteceu? Vocês lutaram aqui? Seu pai lutou contra o Momoshiki e derrotou ele Só que quando ele derrotou ele, nasceu essa árvore gigante Pera aí Ela já se desenvolveu mais Ah, vovô Isso parece árvore do poder É uma árvore do poder Ai, eu vou comer o fruto Não Eu vou comer o fruto Não vai, não Ele roubou o poder do meu fruto Tenho o que comer Não vai fazer nada disso Vou sim, cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Ai, não quebra Não, isso aí nem deve estar Hã? Não quebra isso Ai, que material resistente Ai, beleza Consegui Não, 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 não Faz nada Cadê o fruto? Não Não Ah, tá Eu tô brincando Ah O que que aconteceu? Ela Ela mudou Ai, meu Deus Ela tá evoluindo mais rápido que eu Meu Deus Mais rápido que eu pensava Vovô, a gente não pode deixar essas coisas aqui Vovô Eu tenho uma maneira da gente conseguir salvar a vila de tudo isso O que? Bom Vem aqui embaixo Ai, meu Deus Que lugar alto O que? Você sabe que ontem a gente conseguiu meio que voltar um pouco no passado, né? Sim, sim, sim Se a gente junta os nossos dois olhos, a gente pode ir pro passado e descobrir coisas incríveis sobre os ninjas, vovô Então a gente pode até pegar os dois russos lendários e salvar a vila disso Você tem razão, mas A gente impediria o ataque do Momoshiki pra não reviver essa árvore? Eu acho que a gente poderia fazer isso também, vovô Estranho Pois E se isso aqui é o destino? E se a gente fizer isso, pode ser pior? Então se a gente pode mudar o destino? É, e se for pior, entendeu? Se a gente mudar o destino e for pior Ah, entendi Mas vamos fazer o seguinte, então Então vamos pro passado Tentar achar os dois juntos Que isso vai ajudar a gente, então Tá, tudo bem Ok Só em onde não pode se perder Eu vou Senão a gente tá ferrado Falando nisso, eu tô com outro olho aqui Pra caso de um acidente Então vamos lá Ahhhhh 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 Ah Vovô Será que deu certo? Ah Eu tenho certeza que deu Como se pode ter tanta certeza? A gente tá na vila ainda Ah Eu lembro O que que eu... Ah Ah Que que é isso? Olha aqui Aqui É a antiga É a polícia de Konoha? É a antiga É a polícia de Konoha É a polícia de Konoha, assim? Ah Ah Ai meu Deus Então deu certo Olha a série do Hokage Meu Deus Aqui que é As estátuas lá Olha as estátuas Só tem três Só tem três Hokages Ahhhhh Ai meu Deus do céu Viu? Ah Vovô Aqui que era a base dos Utilas também? Sim Mas não vai muito perto Pode ter o Tihra lá ainda Será? Vem pra cá Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai meu Deus do céu Viu? Muita coisa mudou da vila pra cá vovô Sim 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 Eu reconheço tudo Um lixo Parece que foi ontem Isso aqui foi antes da vila ser destruída e reformada de novo O que? Vovô tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali O Hashirama É Deixa eu falar uma coisa Vocês não teriam nada pra comer hein não? Como assim? Ah Eu tô com fome Você? Ah Eu tô com fome pô Ai meu Deus Toma essa maçã aqui ó Vovô O Hashirama era um brincalhão assim mesmo? Muito Até demais Até ele meio bobo Oi Hashirama Quem você tá chamando de bobo viu? Não nada não Eu vou chamar meu irmão Sabe que ele odeia o Uchiha né? Ah O que? O O Tobirama? Você sabe que ele odeia o Uchiha né? Ah Não Não precisa fazer isso não Mas Me fala uma coisa Ah Por que os seus olhos de garotinho são diferentes? Você não tá sentindo meu chakra né? Na verdade eu já percebi o que são eles Como vocês tem esses Sharingans? E você não reconhece esse moleque também não? Você não Não Olha os olhos dele Presta atenção nos olhos dele Como vocês acharam Esse Sharingan azul? Isso 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 foi enterrado Eu Eu mesmo enterrei Como vocês acharam isso? Que você? Claro Esse Sharingan é muito poderoso Você tem a ver com esse Sharingan? Bom Na verdade mais ou menos né? Peraí você escondeu do Madara né? Tenho certeza disso Eu escondi muitos Dojutsu lendários que existiam aqui na minha época Ah entendo Até que Até que você não sabe né? Sobre o Dojutsu do Senju né? Ah Vocês descobriram sobre ele? Sim Vocês descobriram sobre ele? Sim Vocês não mexeram naquele Dojutsu né? É Sarutu Fui eu que encontrei 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 Garotinho Sabe aquele Dojutsu Ele pode acabar com o mundo inteiro né? É É É É Boboquei ou falho? Não sei Mas você sabe do que a gente é? De onde a gente é? Por acaso? Bom Pra vocês souberem desses Dojutsu Vocês devem ser de alguma unidade especial Devem ser braço direito de alguém Deve ser alguma coisa importante Na verdade Eu quero que Ó Vamos ver se você reconhece isso aqui Peraí Peraí Ó Se prepara Vamos ver se você reconhece Isso que eu vou usar agora Desativar Você reconhece isso aqui? Por que você tá com a minha armadura? Não é a sua armadura Ah Por que você tá com a armadura Do meu clã? É do Madara Ah Você conhece o Madara? Bom Isso aqui era a armadura dele Por que era? Entendeu? Ah Vovô Hahahaha 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 Parece que eu te encontrei, né? Madara Sai Ai, deixa eu ter que tirar essa armadura. Mais uma drama que pode... É, isso são problemas que estão acontecendo. A gente não é de um lugar, a gente é de... Você deveria perguntar de quando a gente é. Como assim, de quando? A gente é do futuro. E como vocês voltaram a puxar em gás? Vocês sabem que vocês podem ferrar com tudo, com a linha do tempo, com isso, né? Sim, mas a gente precisava, pois está acontecendo coisas no futuro que você nem imagina. O que pode estar acontecendo. Ah, e eu no futuro, cadê? Você já tinha morrido. Você morreu duas vezes, na verdade, né? Duas vezes? Como assim? Você foi... Ah, eu não posso contar essa... Não conta, você vai estragar a linha do tempo! Eee, deixa quieto. Tá, a gente veio pra cá pra uma missão muito importante. Fala, pode continuar, eu ia falar a merda. Pode falar, vamo. A gente vinha nesse lugar aqui pra uma missão de reconhecimento, entendeu? Conhecimento de várias coisas, culturas. E também sobre... A gente quer estudar mais sobre os genjutsu... Os genjutsu não, genkais secretos e raros. Na verdade, a gente quer saber onde estão os genjutsu lendários de jimbu, caralho. Cala a boca, Saruto! Por quê? Tem que ter a confiança dele, logo ele abre o bíblio. Esse garotinho é muito engraçado. Mas calma, você tem meu sangue também, garotinho? É, na verdade eu tinha um Uzumaki com o Uchiha, né? É, digamos que eu sou meio que diferente. Ah, como assim um Uzumaki casou com o Uchiha? Ah, muitas coisas aconteceram... É, Hashirama. Muitas coisas... Meu Deus, muita coisa mesmo. Eu não pensei... Olha na minha mão, tá vendo? O que é isso? Olha, presta atenção. Olha lá pra cima. Ah, você tá tirando esferas pretas? Eu não tô entendendo muito bem. É, parece que você não reconhece. Isso aqui é da família Otsutsuki, já ouviu falar? Aham. A família Otsutsuki das lendas? Sim. Isso não existe, não é possível. Existe, é lógico que existe. Ah, deixa aqui, eu não posso contar isso também. Ah, e aí é muito confuso. Eu vou contar uma coisa pra vocês. O quê? Dentro da minha estátua do Hokage. Bem, bem, bem escondida. Vocês vão ter que procurar bem, porque já passou muitos anos. E dentro da minha estátua, no Vale do Fim, existem dois livros. Que eles vão contar certinho aonde estão esses dois Jutsus lendários. Mas, por favor, não deixem cair mãos erradas. E, por favor, cuidem do futuro. Cuidem dessa vila. Cuidem disso que sempre foi o meu sonho, tá bom? Ah, tudo bem. Pode deixar, conta comigo, velhote. Bate aí. Não chama ele de velhote, Saruto. Por que não? Ele já está até morto. Para, cala a boca. Ô, velhote, sabia que o meu avô e o meu pai são Hokage hoje em dia? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou estragando a linha do tempo. Ai, deixa eu ir logo. Cala a boca. Tchau, velhote. Tchau, garotinho. Ô, vovô. Eu achei ele bem sério. Ele não era brincalhão? Ele é brincalhão, só que isso aí é um assunto sério, né? E quando é assunto sério, ele vira sério. Meu Deus, olha a vida. Vem cá, eu quero passear um pouquinho por aqui, então... Esconda seu chakra, por favor, Saruto. Tá bom. Pronto. Eu vou... Na verdade, Saruto, vem pra cá. Pra onde? Vem aqui, ó. Eu vou ter que te dar uma coisa aqui pra gente conseguir passear na vila de boa, ó. Usa isso aqui. Uma máscara? É, usa. Ai, tá bom. Meu Deus do céu, tá. Meu Deus, que lugar bacana. A vila era assim, então. Olha o hospital como era. Onde era? Sabe aqui? Aonde? Saruto, vem cá. Aonde? Mas aqui é onde vai ser a casa do seu pai no futuro. Aqui? É, a primeira casa do seu pai. Na verdade, do meu avô, né? Que ele morou com o meu avô. É, então, mas praticamente do seu pai também, entendeu? Nossa. Nossa senhora. Sim, sim, sim. Legal, né? Mas ela é assim de madeira feiona mesmo? Não, vai ser diferente. Eu lembro que aqui era o quarto dele. Aqui é? Era por aqui. Eu vou fazer um negócio, vovô. O quê? Não, não faz isso. Eles vão ter que trocar o material. Ah, eles vão trocar o material. Eu fiz xixi no quarto do meu pai. Ai, meu Deus do céu. Eu vou contar tudo pro baruto, hein? Mentira, eu não vou contar, não. Agora meu pai vai dormir pra sempre. Pra sempre não, né? Até quando ele for mais velho com o meu xixi. Isso tudo pode resultar em coisas desastrosas. Para com isso. Um xixizinho? Aqui também aconteceu várias coisas. Nesses lugares aqui. Nossa, vovô. E aqui onde eu treinava geralmente com o Saru. Saru não, Boruto. Você treinava com o meu pai aqui? Uhum. Nossa, vovô. A vida mudou muito. Olha isso. Os muros ficaram mais altos. Você percebeu, né? Sim. Nossa, tá muito diferente. Mas, vovô. Vamos voltar então na nossa linha do tempo. Pra gente não ferrar com nada. E vamos ver se a gente acha aqueles dois livros que o Hashima falou. Vai. Sim. É bem melhor a gente voltar antes que pode dar mais besteiras. É. Imagina se começa... É. E a gente tem que destruir aquelas árvores. Tem que fazer alguma coisa pra deter eles, vovô. E você viu ele falando que a Família Tutuca era uma lenda? É, então. Eu acho que nessa época aqui era muito limitado o conhecimento. Mas também, por outro lado, também tinha bastante informações que a gente não sabe no futuro. Tá. Vamos lá, vovô. Vamos lá.